Fala aí galera, beleza? Aqui é o sobrevendor 3, não mais um vídeo pra vocês. Hoje vamos trazer aqui a Manguio, só que um vídeo diferente, se eu conseguir fazer ele diferente, né? Vamos, né? Fazer umas palhaçadas aí pra entender. Ah! Impostor! 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 Já começou a mim, impostor. Já começou meu bem, já começou meu bem. Ai, mano! Tá indo logo de primeira. Já começou o vídeo aqui, velho. Mano, agora eu não vou fazer não. Ah, dois impostores, velho. Não, pera aí, mano. Tem que ver com a... Pera aí. Rodrigo. Ah, sei lá, mano. Pronto. Pronto. Tá. Pronto. Pronto. Vamos lá. 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 Vamos lá.